A CIDADE NO BRASIL O que mais? Uma bebida, uma mortandela. Duas nela. Duas nela. Comprou duas calcinhas. Comprei ou não comprei? Comprar aonde? Olha, eu sou responsável por as coisas. Ela não comprou aonde ela? Comprei uma bebidinha para meu filho. Não foi duas calcinhas? Foi ou não foi? Eu bote lá. Bote, bote. Dá uma mortandela. Olha, ele queria uma bebidinha. Martandela. Ela não estava ali. Estava assistindo televisão, era? Estava não. Eu botei naquela. Bote, bote. Poxa. No mercado. Galera, nós estávamos ali na fazendinha, bem pertinho. E Francisco não botou as caras, nem deu grito, nem tocou sanfone. Se não, já era para ter ido para lá. Foi nai. Foi duas calcinhas que você comprou? Foi ou não foi? Foi. O meu filho queria ir logo duas. É logo duas né? Duas né? É. Olha aqui ó. Daqui é na loja de minha mãe. Aí tem gente de ralã tão esperto, compra na loja da mãe dele. Aí tipo, como que a gente vai enricar? Ganhando dois reais numa calcinha, um real. É. Que nem que a gente vai enricar. É duas é? Ô meu Deus do céu. É duas é? É? Duas. Olha aí teste, vê se é da boa. É duas é? Pera aí cara, vê essa daí logo cara lambida. É duas é? Era dessa daí que meu filho pediu. É duas é? É ou não é? Tem outra? Deixa eu ver a outra. Meu filho queria de que cor? Rosa. Essa aqui é rosa. Queria rosa. Olha. Olha. Essa é rosa é? Foi aquela que tava lá no coelho? Foi ou não foi? Foi aquela que tava lá no coelho? Foi aquela que tava lá no coelho? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi meu filho. Foi aquela? Foi aquela. Foi quanto ela? Quanto ela? Quatro milhão. Chapeia aí. É pra chapeia aí. Sério? Olha. Tem coisa ainda cara lambida? Morto. Olha. Quem vai roubar? Quem vai roubar é igual gado. Mas quem matou ele foi a língua de uma mulher que ainda não está viva. Foi a língua de uma mulher. Foi a língua de uma mulher. Não foi? É do bizarro. Foi a língua. Foi a língua. Não pode. Tem que ter cuidado com a língua. Alan. A gente não vai roubar igual gado. Não vai roubar. Não vai roubar. Olha. Olha. Um quilo é? Um quilo. Ela tocou aonde? Ela tocou aonde Alan? No mercado. Não foi lá encabeludo não? Foi encabeludo. Foi encabeludo não? Foi encabeludo. É um quilo é? É um quilo. E esse dinheiro voltou ainda? Voltou dinheiro. Cadê? Olha aí. Ainda voltou dinheiro para meu filho. Alan estava ali? Vintão ainda. Alan estava ali? Eu estava. Por que tu não desse um grito? Não dá um grito. Alan. Eu estava aqui. Bote meu filho. Vai com uma mortandelinha né? Uma mortandelinha é boa. Bota lá aqui. Quanto é? Deu quatro milhões. Alan. Aquilo ali é grande? É grande. Alan vai na cadaquilhão. Vou não vou. Tu vai ver o que ali? Ali acabou vai. Ali acabou vai. Ele é moço Alan. É brabo. Alan vai lá Alan. Vou não. Ele é doido não. Ele é doido não. Eita parece que socorro estava no dia das mães. É não. Cuidado para tomar dor. Vixe. Tudo bom socorro? Tudo bom. Eita feliz dia das mães para socorro. Obrigado Alan. Olha que benção. Feliz dia das mães para todas as mães. Olha que benção amém. Eita. Eu boto lá. Um quilôgo. Vixe mano. Eu boto ela lá. Porque estava quase carregado a bc. Olha o filho mostrando ela. Chapei aí. Meu filho guardou. Guardei. Hum. E essas bolsas? Guarda aí que a lambida. Se tu precisar olha. Oi. Se tu precisar dessas bolsas olha. Era a do Bizaque. É aquela que estava lá. Era. Nós ali na fazendinha bicho. Tu não está tocando. Por nada. Se estivesse tocando ia lá tocar para nós não era? É. Eu vou guardar as minhas caças. Hum. Eu guardei o dinheiro Alan. Guardou? Guardi. Guarde. Ali é a sobra que sobra para o meu filho. Foi lá rolando Alan. Foi lá rolando. O botão já está enfincado Alan. Foi cobra. O botão já está enfincado ainda. Sim. Carçola. Não quebra ele não. Cuidado. Cuidado. Olha galera. Eu comprei carçola para ele. Ele disse que não tinha mais carçola. Ela só vai comprar mais. Olha o tanto. Tu quer comprar mais ainda é Francisco? É. Tu quer chegar a ter tantas. Quantas caracinhas. Quantas caracinhas. Olha. Tava ali ela. Tem cabimento ou cor dessa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quanto foi esse tipo de mortandela. É cinco quilos. Sim. Um quilo? Sim. Um milhão. Será que eu posso comer todos? Um quilo? Não. Você tem que comer umas cinco vezes. Olha. Sem ver se o botão não vai sair não. Bota o botão. Bota a safona aqui. Vê se está prestando. Prestando para quem? Rejo já está de olho nela já. Oi para aqui Alan. Oi para aqui Alan. Oi para aqui. Bote ela aqui em cima. Bote. Para tomar? Manda nós ver se nós puxamos o botão. Para tomar? Para tomar. Se você está desmantelando. Eu vou tomar e entregar o nome. Você quer trocar ela não? Entrecar reje. Olha lá. Está duro. Cadê? Está duro. Está duro. Mas tu não fica com ele. Poxa por que é tão duro? Não. Porque tu cola. Deita ela. Deita. Pode deitar. Ela não consegue arrancar não. Espera. Espera. Vai não. Vai não. Vai não. Vai quebrar. Vai já. Aqui tem mão para consertar a safona Francisco. Pô quebra. Boa não. A safona conserta no murro. É. É. Estou vendo que estou caminhando agora. Olha aí. Olha. Ficou boa. Eita bexiga. Agora só puxar com agulha né. Vixe Maria. Quer puxar com agulha? Vixe Maria. Quer puxar com agulha? Com agulha? Com agulha? Vixe. Está se ficando tudinho. Tá. E esse aqui ó. Não. Amanhã eu tenho que vir para dar uma revisão desses botão. Eita bexiga. Olha Regi. Nós pintamos aqui. Eu acho que deve ter criado uma titazinha aqui na beirada. Aqui com agulha? Aí se enfincou só. Aqui com agulha né. Você as preste ou meu filho? Preste eu tiro. Preste vá. Olha olha. Vixe. Enfincou-se Regi. E agora. Eu pensei que ia prestar para ajeitar no murro. De mantelei foi mais. Você está doido. Vai. Tira aí. Quer que eu tire? Tira não. Quer que eu tire? Olha. Cagulha. Putuca no bicho e puxa. Puxa para ver. Olha. Eita cara lambida. Não tem quem puxa. Vixe. Agora tem que fazer a operação. Vixe. Não pode. Olha. Vai sair. Vai mesmo. Meu filho sabe consertar. Hoje tu consertasse Francisco. Vai sair. Vixe. Não pode. A mãe de uma mãe bombou. Ela saiu. Saiu. Olha aí. Saiu. Meu filho é ajeitador de sanfona. Saiu. Olha. Vamos a ajeitar a revista para nós. Vem ou não vem. Ajeitou. Puxa. Ajeitou. Só ia dar umas batidas assim. Essa aqui saiu. Saiu. Puxa ele. Puxa o resto. Vixe. É que tem muita tinta ainda na borda. Não pode botar mais não. Mas Francisco bateu assim. Ela subiu. Então cabe esperto da fera. Só tinha essa porquê. Só tinha essa porquê. Rapaz. Eu quebrando a cabeça. Eu quebrando a cabeça. Francisco batendo assim. Os botões subiram. Só tinha essa porquê. Então cabe inteligente da fera. Olha. Pode focar. Ô cara lambida. Oi. Esse rebanho de agulha. Vixe. Saiu. Saiu. Saiu tudo. Olha. Quando o novo zero. O botão tudinho. Tava tudo enficado. Subiu. Tem que tá quebrado ainda. Tá não. Hum. A sua forninha ficou nova. Ficou. Mas não tem mais não. Bota mais não. Não futupe nela não. Senão ela vai com mãe. Fazendão ali não. Fazendão. Fazendão ali. Vô novo. Primeira de luz ficou. Olha rapaz. Agora só vai tocar né. Olha o tanto de agulha rapaz. Tanto de água. Olha que carro é teu é. É meu. É novo aqui carro. Cadê que eu passei. Nem vi tu. Aonde. Relógio tem ali galera. Vitu aonde. Aqui nem vi tu. Esse botão não tá não. Vincador. Hein. O botão tá já saindo. Vixe. Cuidado. Qualquer coisa se ela. Se ela desmantelar de novo. Nós vem dar. Fazer uma operação. Uma cirurgia. Eu acho que ele não quer mais uma sacuna. É. Já toquei nela. Tocou. Foi quando ele quer esse pacote de pipoca para eu. Você não pediu. E pipoca tem aqui. Eu já tô querendo elevar ela já olha. Olha lá e começa a dar. Já tô querendo comer tudinho já. Olha. Muito obrigado meu filho. Quer botar lá. Tá pronto. Quer botar bote. Vou levar uma pipoca do cara lambido aqui. O botão saiu. O botão saiu. Galera primeira de luxo. Eu pensei que o Francisco era besta. Você é besta meu filho. Não. Besta é eu. Cuida. Pipoca do índio aqui ó. Essa daqui é fabricada lá em. Palmeira dos índios. Quem sabe um dia nós vai lá filmar. E tem uns laticínios lá também em Palmeira dos índios. Quem sabe um dia nós vai lá dar uma olhada e fazer uma reza. Um abraço galera. Fiquem com Deus. Tamo junto. Vim trazer a feira de Francisca. Ainda sobrou dinheiro. Cuida. Feliz dia das mães. Ô cara na vida. Oi. Tu já deseja feliz dia das mães? Não. Chega. Deixa pra lá. Bate assim e sobe. Galera. Galera. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Olha só tinha essa. Olha só tinha essa. Feliz dia das mães. Pra todas as mães. Olha lá o torneio do Vingain. É o né. Olha lá vai ali. Vou ou não vou. O meu mãe não quer ali. O que? Você tá não vai ali. Um abraço. Feliz dia das mães galera. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço.